E beleza, só que dá que sejam bem-vindos a mais um vídeo Se eu ver agora eu tô trazendo aqui mais um bug Um bug do Minecraft, beleza? Pera aí, deixa eu comer Pronto, deixa eu ver que eu tô trazendo outro bug do Minecraft É bem rápido que eu descobri, beleza? Que o Minecraft crasha Ao você quebrar um bloco, beleza? Vocês vão criar um mundo Criativo Totalmente Pleno Personalizar Predefinições E a neve aqui Snowy, essa bagaça aqui Usar Predefinição Você tira todas essas camadas, beleza? E concluído Criar novo mundo Vai carregar aí Vai carregar Vai, velho Beleza Pronto Ui Tá aqui nosso mudo de neve Nossa Aí Quando você quebra Uma coisa de neve Olha que não tem nada quebrado, beleza? Você quebra Olha, travou Vai crashar Vai crashar Beleza E agora eu vou voltar lá no Minecraft Voltei aqui galera Lá Vai no nosso mundo Jogar no mundo selecionado E Olha só Ele crashou Ele fez uma linha Infinita aqui Que não acaba tipo nunca Não, acaba acaba Claro, senão ela ligava nela Mas tipo olha É um bug Cabuloso É sinistra Essa bagaça Beleza Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado do Do bug Do bug Sei lá Se vocês gostaram Dê um like aí E favorito Pra ajudar na evolução do vídeo do canal E se você não é inscrito Se inscreva Vim pra receber Mais vídeos como este E sa Quebrando tudo Pra caixar tudo Coisa tudo Ó Caixou Caixou Então é isso galera Até a próxima Valeu Uh Fui Oh yeah